Um carro invadiu uma passagem de nível na BR-343 entre Teresina e Autos e foi atingido por um trem. A gente tem essa imagem, deve passar logo mais na sua tela. Isso aconteceu ali na Ferrovia Transnordestina Logística. O flagrante, feito por um casal em um outro carro que vinha atrás, mostra o exato momento em que esse veículo tenta atravessar e o trem se aproxima e bate contra ele, que ainda consegue parar. Em seguida, depois desse choque, o veículo sai e segue seu destino na rodovia. A Companhia Ferroviária do Nordeste informou que o artigo 2012 do Código de Trânsito Brasileiro diz que deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea é uma infração gravíssima que pode ocasionar sete pontos na carteira de motorista, além de multa. Deve ser adicionada a necessidade de, além de parar, aguardar a passagem de qualquer trem que esteja na zona de aproximação da passagem em nível. Tanto que os outros carros ali, aparentemente, estão parados porque percebem que o trem está vindo. Gente, infração gravíssima, correu um grande risco. A gente viu que não aconteceu nada tão grave porque o veículo segue o seu percurso, mas poderia ter acontecido. A gente não pode contar com a imprudência, muito menos com a sorte, nestes casos.